Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa maquiagem inspiração na gringa e a gringa de hoje é a Zoella. Então gente, essa é a maquiagem que eu quero compartilhar com vocês, essa inspiração dessa maquiagem da Zoella. Então vamos lá começar essa maquiagem com esse blur da L'Oreal na minha ruguinha para dar uma apagadinha aí. No centro do meu rosto eu vou colocar esse primer da Ruby Kisses, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Tô amando fazer essa misturinha com esses dois primers. Agora vamos para a base, gente, fazer a misturinha com essas duas bases da Dylos e da Ruby Rose. Ai, coloquei demais aí. Agora eu vou pegar esse montão que caiu aí e vou espalhar no rosto. Venho com o meu pincel queridinho da Ruby Rose. Essa vai ser, gente, uma maquiagem bem rapidinha, bem simples, um olho azul, que eu amei esse olho que a Zoella estava. É uma gringa que eu me inspiro muito, eu gosto muito do trabalho dela, de como que ela compartilha as coisinhas dela na internet, no canal dela e no Instagram também. Peguei essa foto no Instagram dela e tava bem legal, tava bem bonita e eu gostei, resolvi reproduzir aqui também. Agora eu vou colocar o corretivo da Ruby Rose também, pra dar uma camuflada nas minhas olheiras. Agora o pó da Renata Mais pra selar esse corretivo, que é o Soft Light. Agora eu venho com o meu pózinho queridinho do momento, que é esse pó banana da Ruby Kisses. Agora eu contorno com essa minha paletinha da Assist Goals. Fazendo uma misturinha com esses dois tons, como vocês já sabem, né? Sempre eu uso esse contorno nas minhas maquiagens, porque eu amo, dá super certo. Agora vamos dar aquela corrigidinha básica na sobrancelha. Vou usar o meu kitzinho de sempre, que é esse pincel da Ruby Kisses e a minha sombra unitária da Natura. Só preenchendo mesmo e agora eu vou pro olho. Pro olho eu vou começar com esse tonzinho aí bem clarinho, em toda a pálpebra. Agora eu venho com a paleta da Ruby Rose. E vou pegar esse azul bem bonito, que é um azul que eu tenho que mais se parece com o que tá na maquiagem da Zoela. E vou começar a marcar meu côncavo com esse azul. Vou depositando a sombra e esfumando. Vou pegando e esfumando tudo pra ficar bem esfumadinho. Agora eu venho com esse tonzinho bem clarinho, pra colocar no centro da minha pálpebra, porque dá pra perceber que tá meio que contornado no olho dela o azul. Então eu quero deixar no centro da pálpebra o azul bem suave. Agora eu venho com mais um pouquinho de azul e depositando sobre essa sombra mais clarinha que eu coloquei no centro. Agora eu pego esse azul e coloco na parte inferior do meu olho, né? Pra marcar esse meu olho embaixo só com esse azul. Agora eu venho com a paleta da Ruby Rose e outra paleta com esse azul mais escuro, pra fazer um cantinho ali, pra ficar bem marcadinho. Agora eu vou fazer o meu delineado com esse delineador em gel da Ruby Kisses. Maravilhoso esse delineador. Inclusive tem resenha dele no canal, vocês podem conferir depois. E já se inscreve no canal, gente. E deixa seu gostei pra mim no vídeo, tá bom? E comenta aí embaixo o que vocês estão achando desses vídeos de maquiagem e inspiração na gringa, nas gringas. E assim que ficou meu olho, gente. Agora eu vou vir com o meu Curvex, que faz toda a diferença antes de passar a máscara dos cílios. Pronto, agora sim, eu venho com a máscara da Maybelline. Quero que vocês já sabem, eu amo essa máscara, é muito boa. Agora eu venho com o blush, blush da Natura. Blush rosinha, que ela tá com um blush bem rosinha, bem delicado. Agora eu venho com a minha paleta de iluminadores da Ruby Rose. Mas antes de eu aplicar o iluminador, eu vou umedecer o pincel com água termal pra dar uma potencializada ainda mais nesse iluminador. Vou pegar esse rosinha aí. Agora eu vou vir com o meu lápis de boca pra contornar esse também da Natura. Eu amo esse lápis de boca, gente. Esse rosinha é perfeito pra mim. E assim que ficou, gente, o resultado final da maquiagem. Essa maquiagem é a inspiração da Zoella. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Serviu como inspiração. Que você também se inspire nessas maquiagens pra fazer as suas maquiagens também. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.